Em Divinolândia de Minas, a Prefeitura, em parceria com a Polícia Militar, lançou o projeto Guardião Escolar, em parceria com os militares. Então, eles realizaram uma reunião de lançamento dos agentes de segurança privada da equipe Olho Vivo nas escolas municipais das áreas urbana e rural. No total, serão atendidas cinco escolas da área urbana, dentre elas uma creche e duas escolas da área rural. O projeto visa reduzir o medo provocado nas escolas pelas mensagens de ameaça e de desinformação. Foi ministrada também uma instrução agregando valores sobre a conduta a ser adotada pelos agentes para com os estudantes, além de criar um grupo de mensagens no qual os agentes terão contato direto com a Polícia Militar.